Bem-vindos ao Teatro Odílio Costa Filho, da UERJ. Este evento é promovido pela Subreitoria de Extensão e Cultura, através do Departamento Cultural de Visão de Teatro. Vocês receberam dois formulários. Um de pesquisa, que muito nos auxiliará na produção de eventos culturais na UERJ, e que solicitamos a gentileza do preenchimento e devolução na saída. O outro é para a realização de perguntas durante a entrevista, que poderá ser entregue aos nossos estagiários, que estarão circulando na plateia. A produção do evento de hoje conta com Luz, Adriano Pintor. Som e Vídeo, Cristiano Pedreira. Palco, Neymek. Plateia, César Ferreira, Cristiano Marques e Celide Jesus. Projeção, Marcela Lacerda e Estela Garrido. Coordenação Técnica, César Germano e Pedro Forjais. Assistente de produção, Andréia Rosa. Produção, Alba Ribeiro. Coordenação Geral, Maria Lúcia Galvão. Não é permitido fotografar ou filmar sem autorização da produção. E solicitamos, pelo bem da higiene e segurança, que não portem alimentos, bebidas e nem fumem no interior do teatro. O evento está sendo filmado. Então, por favor, insistimos para não fotografar, principalmente com uso de flash. Por favor, desliguem os seus celulares. O Conversa de Artista desta noite tem o prazer de receber um dos grandes nomes do cinema, teatro e televisão brasileira, que será entrevistado pelo professor de interpretação da Escola de Teatro da Uni Rio, Luciano Maia, e pelo artista visitante do Departamento Cultural da UERJ, o ator Antônio Pitanga. Vamos rever alguns momentos da sua carreira. Temos a honra de receber, no palco do Teatro Odilo Costa Filho, acompanhado pelo professor Luciano Maia, e pelo nosso artista visitante, o ator Antônio Pitanga, o querido e talentoso Lázaro Ramos. Boa noite. Boa noite. Obrigado por terem vindo. Apesar da chuva, apesar do trânsito, apesar dos ônibus. Apesar da greve, né? Apesar da greve, né? Apesar da falta de ônibus. Bom, dando continuidade ao nosso Conversa de Artista, hoje, evidentemente, temos o prazer, a alegria e a felicidade de receber mais um dos grandes pilares desse país, da cultura, que é o Lázaro Ramos. Uma vasta história de cinema, televisão, teatro, que vocês estão vendo aí. E eu gostaria de começar com o Lázaro, porque, sabendo um pouco da sua, do início, porque, Lázaro, eu vou provocar um pouco, já. E vai falar de Cinderela Baiana, já? Não. Nós que, evidentemente, viemos de uma situação na contramão da história desse país, que mais fácil é você ser jogador de futebol, não que a gente desmereça de ser jogador de futebol, de ser sambista, não que a gente desmereça ser sambista, mas quando você pega um arquiteto, um artista, né? Como é que nasceu isso, ser ator dentro de você, né? Que você, se não eu vou ser ator? Bom, primeiro, eu preciso dizer uma coisa, que vocês estão conseguindo uma coisa que eu não faço desde outubro do ano passado, que é falar com pessoas e dar entrevista. Acho que, um pouco por causa disso que você levantou um pouco essa questão, vindo de onde a gente vem, sendo quem nós somos, e eu, desde o final do ano passado, eu comecei a me questionar sobre a maneira com que eu estava realizando a minha profissão, os tipos de diálogo que eu estava levando, e comecei a achar tudo distante do que eu almejava, do que eu queria. Porque o princípio todo, hoje em dia eu sou ator, é porque eu tinha uma grande dificuldade de comunicação, e essa dificuldade de comunicação, ela foi se sofisticando com o passar do tempo, quando eu descobri a arma que era esta comunicação de ser ator, de fazer teatro, cinema e televisão, era. Então, desde outubro que eu não falo com ninguém, e hoje eu estou muito feliz em poder falar com vocês justamente aqui, num espaço que eu acho importantíssimo, é um lugar que eu queria tanto poder ter estado, numa faculdade como essa, aqui numa universidade como essa, fiz três meses só de bioquímica, e estar aqui dialogando com vocês depois de tanto tempo vai ser um sopro de alegria na minha vida hoje. Eu comecei na escola Pitanga, porque eu tinha uma grande dificuldade de comunicação, não falava muito em casa, para você ter ideia, eu não me sentia à vontade de deitar no sofá da casa do meu pai. Então, só quando meu pai chegava, eu sentava, ficava quietinho, eu era muito calado. E na escola, toda vez que tinha uma atividade extra, eu falava, vamos fazer uma peça, vamos falar um poema, porque para mim era muito mais fácil falar as coisas para as pessoas se eu fingisse ser outra pessoa. Aí comecei a fazer isso na escola. Depois, a filha da diretora do colégio primário, ou seja, eu sou a Tormirim, comecei a fazer isso aqui com 10 anos de idade, estou com 31 hoje, 21 anos de carreira, cheguei na maioridade. Ela me colocou para trabalhar num programa infantil que tinha na Bahia. E aí eu fiquei apaixonado, encantado. Nesse meio tempo, teve um grande ato, porque sou filho de família humilde, minha mãe teve uma doença degenerativa, onde ela começou a parar de andar aos pouquinhos e eu tive que enfrentar a vida, tive que trabalhar para colocar dinheiro em casa e conseguir sustentar minha mãe, porque era o certo a se fazer. Enfim. E parei de fazer teatro de 88 até 94, sempre com o desejo de estar vivendo isso, que eu não sabia muito bem o que era. O primeiro espetáculo de teatro que eu assisti, eu nunca tinha... Eu primeiro fiz teatro para depois assistir. Então, foi um princípio que eu não sabia exatamente o que era e por que aquilo me mobilizava tanto. Num dado momento, o desejo de ser ator foi mais forte e, apesar de tudo, eu comecei a ter uma rotina que era mais ou menos assim, quando eu conseguia trabalhar como técnico em patologia. Eu saía de casa às 5h30 da manhã, ia para o interior da Bahia, em São Francisco do Conde, Recôncavo Baiano, do ladinho de Santo Amaro, terra de Caetano Veloso. É mais fácil falar assim, porque pouca gente conhece... São Francisco do Conde conhece mais Santo Amaro. Então, eu sempre falo isso, que é perto da terra de Caetano Veloso. 5h30 saía, trabalhava de 7h da manhã até 6h da tarde, pegava um ônibus e ia ensaiar no Bando de Teatro Lodum. O ensaio era de 7h da noite até 10h da noite. Durante três anos, minha rotina foi essa, porque eu queria muito fazer aquilo. Para entrar no Bando, que é um grupo de teatro na Bahia, que vocês agora conhecem mais, por causa do Opaió, eu fiz uma audição junto com meus colegas de teatro da escola. Eu dei um pulo aqui, mas é importante contar isso também. Eu descobri, no segundo grau, meu pai queria muito que eu fizesse um curso técnico, meu pai trabalhava na indústria do petróleo como operador de máquinas e achava que seria mais fácil se eu fosse trabalhar em uma empresa petrolífera, porque ele conseguiria um emprego. E aí ele me levou para fazer um teste na escola técnica e eu, naturalmente, perdi de propósito, botei tudo letra C para perder, perdi no teste e fingi que eu era apaixonado por patologia clínica. Porque eu descobri que, num colégio chamado... Olha que nome maravilhoso desse colégio. Anísio Teixeira. Num colégio chamado Anísio Teixeira, tinha um curso de teatro gratuito, mas que só poderia frequentar quem fosse estudante do colégio. Tinha curso de desenho industrial e patologia clínica. Eu não sei desenhar um óculos com um copo. Aí eu falei a meu pai que era apaixonado por fezes. Disse, é, meu pai, é isso que eu quero fazer da minha vida. Aí entrei, comecei a estudar patologia e fazia o curso no outro horário. E aí meus colegas me levaram para fazer o teste para o Bando Teatro Lodum. Não vou falar mais não, porque o bando tem muito assunto sobre isso. Antes de mais nada, eu queria agradecer, é um prazer estar aqui, agradecer a subreitoria de extensão e cultura, o prazer e a honra de estar ao lado desses dois grandes atores brasileiros, o Pitanga e o Lázaro, que eu tenho uma especial admiração. E eu queria saber, a partir daí você não pensou em fazer uma formação mais sistematizada dentro de uma escola, na carreira de ator? Vamos lá. É a história, não posso esconder também. Tive vontade, sim, mas acontece uma coisa. Esse grupo Bando Teatro Lodum é um grupo baiano formado por atores negros, alguns oriundos de centros comunitários, grupos de teatro de igreja, de cursos avulsos, na sua maioria negra. Quando o grupo surgiu, a intenção era criar um grupo de teatro que pensasse uma dramaturgia voltada para a história da população negra ou refletindo assuntos que dissessem respeito a essa comunidade, fosse moradia, racismo, exclusão social, amor, montar clássicos com um elenco que o ator negro tivesse um outro posicionamento e não só o papel do coadjuvante. Assim surgiu o Bando. Poderia ingressar no grupo pessoas que fossem negras ou se interessassem por esse assunto. Com o passar do tempo, a maioria das pessoas que se interessaram por esse assunto foram os negros e aí o grupo virou um grupo de atores negros. Esse grupo, quando surgiu, o primeiro espetáculo montado é um espetáculo anterior ao Opaio, um espetáculo chamado Essa é a Nossa Praia. Na verdade, era um grande painel para mostrar pessoas que o grupo, eu não estava no grupo nessa época, via no Pelourinho, que era o local de ensaio do grupo, e que dizia, pô, mas isso não está no teatro, a gente quer mostrar essas pessoas, ver os dramas, as alegrias, como é a formação de família, como é o pensamento de mundo a partir do ponto de vista dessas pessoas que habitam o Pelourinho. Montou-se esse espetáculo. Márcio Meirelles, o diretor, optou por uma atuação que fosse o mais próximo da realidade possível. O que ele sempre dizia é, eu quero que as pessoas assistam o espetáculo e digam, essa pessoa parece com a minha tia, com a minha vizinha. Então, a técnica de atuação era de anular a técnica clássica do teatro, que era ensinado até em algumas cadeiras da Universidade Federal. Fazer um teatro popular, que parecesse com um povo de verdade no palco. Isso foi muito legal, porque, de repente, e o bando começou a ser querido primeiro pelos intelectuais, os intelectuais adoraram aquele grupo, disseram, nunca vimos isso no teatro. Caetano Veloso foi assistir, disse que maravilha. Regina Cazé fez uma resenha, disse maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, a imprensa tratava esses atores e esse grupo como, e isso é frase, inclusive, da revista Veja. Aliás, o título da matéria da revista Veja é Márcio Meirelles, que é o nome do grupo do diretor, reabilita prostitutas e meninos de rua e coloca em cena. Durante muito tempo, o grupo foi tratado dessa maneira, como prostitutas e meninos de rua reabilitados através do teatro. E a relação com a universidade de teatro, aí eu falo que é uma experiência que eu vivi, eu tinha um desejo de estudar na universidade, mas toda vez que eu entrava lá para ir na biblioteca ou para alguma coisa, ninguém me cumprimentava. Então, aquele espaço não era confortável para mim. E aí eu fui buscar uma formação paralela, que era, quando eu tivesse algum curso avulso, eu me inscrevia naquele curso e fazia. O Teatro Castro Alves, na época, teve uma série de profissionais estrangeiros que eles trouxeram para dar cursos para atores locais, e eu me inscrevia em todos. Fui fazer. Teve um curso de uma mulher maravilhosa chamada Nina Wise, que o curso dela era basicamente tirar clichê de ator que já trabalhava há muito tempo. Consistia em... Você passava uma semana com a Nina Wise e ela, para tirar o clichê, ela dizia, escolha uma parte do seu corpo e trabalhe só com essa parte. Só que aí ela falava isso e te deixava, tipo, cinco horas trabalhando com o dedo mindinho. Você ficava cinco horas aqui, assim, tentando achar, para tirar o clichê do dedo mindinho. Foi uma semana fazendo isso. Aí acabou que a minha formação foi essa e a formação do próprio grupo, que logo depois começou a reverter essa situação e essa cara que teve inicialmente se integrou com a universidade. Alguns estudantes da universidade estão no Bando de Teatro Lodon hoje em dia. Alguns atores do Bando de Teatro Lodon estão na Universidade de Teatro também. Mas, na minha época, a minha formação foi dentro do próprio grupo, com as aulas diárias e nas aulas avulsas. O Lázaro, você não teve nenhum problema com a família em tomar as tutudes, mesmo você dizendo que as fezes eram um caminho para que você chegasse ao teu objetivo, você não teve nenhum problema, não é? Mais ou menos. Mais ou menos. Meu pai não era muito a favor, não por uma questão de preconceito com o teatro, por achar, como muitos pais achavam na época, dos meus colegas até, que era lugar de drogado e de homossexual. Não tinha isso. A questão era que meu pai sabia que a profissão de ator era muito difícil para conseguir uma estabilidade. Ele nem acreditava que seria possível sobreviver de teatro. Então, ele não estimulava nada, não dava nem dinheiro de transporte para fazer aula de teatro. Depois também, quando eu entrei no banco, fui o mais apaixonado. Hoje em dia até enche o saco, não aguento mais. Todo lugar que vou, leva foto, mostra, fala que é pai, quer dar entrevista, se mete. Estou andando com ele na rua, uma pessoa olha e ele fala olha, está olhando para você. Eu falo, tá, meu pai, mas não me chamou. É, mudou. Coitadinho. Mas, eu vou só emendar aqui. Se você, em algum momento, Lázaro, eu acredito que sim, mas eu quero perguntar. Eu sou de uma Bahia bem antes de você. Um pouquinho só. É. E quando eu vi essa Bahia, evidentemente, eu vi a necessidade de que a arte fosse o meu instrumento de libertação, fosse o meu passaporte de cidadania. mas eu pude, quando eu olhei, eu pude ver que havia um movimento na Bahia na década de 40. Os Filhos de Gandhi, Osmar e Dodô, Dodô e Osmar com o trio elétrico. Quer dizer, Os Filhos de Gandhi já foi um movimento de tomada de atitude mesmo, de posição de uma raça. depois veio o Teatro Universidade, Teatro da Bahia, Martim Gonçalves, e depois veio o Cinema Novo, onde eu entro com esse movimento, Cinema Novo, e o Teatro de Periferia, que você também começou a fazer. Mas isso vai dando, vai esculpindo a gente de uma certa maneira, e dando uma noção política, social, racial. Eu quero saber de você, evidentemente, eles não podem abandonar isso, porque essa é uma leitura, e quando é que você percebeu essa leitura, em que esse gesto seu, todo esse movimento seu, era um movimento político? O tempo todo. O bando me ensinou muita coisa, tanto é que hoje em dia não é possível eu não ter uma opinião sobre qualquer texto que eu diga. O exercício todo que era feito no grupo de teatro era ser um ator-autor, tenha opinião sobre o que você está dizendo, construa sua história, conte sua história, tenha autoestima. O bando vem do Holodum, que é um grupo que, juntamente com o Eleaê, quando surgiram, era um grupo para falar sobre autoestima, dizer, olha, também temos poder, também temos valor, também temos algo a oferecer para a sociedade. E o exercício da gente era o tempo todo esse. Claro que, sempre com uma técnica que tem algumas pessoas que, por exemplo, não notam uma coisa que eu acho muito bonita no Apaió, no filme. Tem gente até que reclama e eu acho que é a melhor parte do filme. Claro que o filme ganhou outra roupagem por ser, pela diretora, ter optado por fazer um teatro que tivesse uma comunicação talvez mais popular do que o... uma obra mais popular do que talvez o teatro tivesse. mas as estruturas do bando, em se falando de obra, em construção dramatúrgica, em pensamento de linha de uma obra de teatro, é sempre assim. Você começa a peça com muito bom humor. Em alguns momentos, o Apaió tem exatamente isso. O Apaió, a primeira meia hora do filme, é um puro clichê do que é um baiano alegre na Bahia. É um clichê, uma sucessão de clichês. Depois, e é a mesma estrutura da peça, você entra na casa dos personagens, naquele cortiço. Você começa a olhar quem são eles. Você ri, você se diverte, você se identifica e, no fim, as crianças morrem. É como se dissesse assim, olha, tudo bem, vamos nos divertir, nós queremos que vocês nos escutem, fiquem à vontade, mas é importante olhar para isso aqui também. O Apaió não é só uma onomatopeia cômica, bem um chamado de atenção a uma situação que existe. O título do Apaió pode ser usado em várias situações, mas a matriz, a mãe, dessa expressão é o assassinato daquelas crianças. E a construção das peças do bando todas foram essa. E eu trago isso comigo até hoje. Em alguns momentos, eu tenho até que me policiar, porque, em um trabalho que não tem nada a ver com isso, eu mudo uma vírgula de lugar para dar uma opinião. Às vezes, eu tenho que me policiar por causa dessa formação inicial. mas é o que está impregnado na gente, nesse grupo. E não tem jeito. Eu, em vários momentos, e a gente ainda nem chegou nessa questão, achei que naturalmente vai chegar a questão do ator negro. Naturalmente, quando se vê um ator negro, tem que falar sobre o ator negro. E até hoje, eu não sei como responder essa... É o ator, né? É, né? Pois é, porque, para mim, é muito importante ser ator sem a rubrica, mas a rubrica, em alguns momentos, também é necessária. É super complexo, né? Daqui a pouco, a gente vai falar mais disso. Não vou falar muito agora, senão a gente não sai desse assunto mais. Eu queria continuar um pouquinho na tua formação. Quer dizer, você não fez, por esses motivos, uma escola superior de teatro, embora desejasse. Eu acho dispensável, apesar de ser professor de uma universidade pública e de ser professor de interpretação há 20 anos da Unirio, eu acho que o pior rônus que recai sobre uma escola de teatro é exatamente você ter a obrigatoriedade de formar e ir sindicalizar um ator. Porque muitos atores vão para lá apenas para se sindicalizar. Então, pega um caminho mais longo. Em vez de ir para Niterói pela ponte, vai por Magé. Quer dizer, poderia pegar a ponte e ir logo pela ponte. Há até outras formas até mais prazerosas de se sindicalizar do que você fazer uma faculdade. Mas você não, enfim, não resolveu não fazer. Fazendo um exercício de abstração, o que você acha que uma escola de teatro diferenciaria do ator que você é hoje? Conhecimento das obras feitas anteriormente, isso eu tenho muito pouco. A cada peça de teatro que eu vou fazer eu tenho que estudar. Quando eu fui montar Sonho de Uma Noite de Verão, eu não conseguia pegar aquele texto e construir todas aquelas imagens. Eu ia numa leitura primeira. A partir daí, a gente foi estudar o período do Elizabethano, ler outras obras de Shakespeare que tivessem talvez uma carpintaria de texto mais simples do que O Sonho de Uma Noite de Verão para aí sim entrar no texto. Eu acho que isso seria muito importante para mim. principalmente porque eu acredito numa coisa. Acho que uma faculdade de teatro não é condição absoluta para alguém ser ator, mas eu acho que também pode fazer parte. Porque o ator que eu gostaria de ser é o ator que faz de tudo e que tem o conhecimento de todas as técnicas. Quando estava passando o clipe aí, achei muito engraçado que é uma maluquice, né? Se fosse pensar assim, qual é a coerência e qual é a linha de raciocínio da minha carreira? Só a diversidade, porque tem Madame Satã e Cinderela Baiana. Não é? O pai, ó, meu tio matou um cara, o homem que copiava, a máquina. E se me perguntarem assim, você fica confortável em qual desses estilos? Eu diria que todos. Porque eu acho que o nosso trabalho como ator é sempre estar reeducando o nosso olhar para uma outra realidade. e para você conseguir olhar para uma outra realidade, é importante que você esteja aberto para tudo. Às vezes, alguns colegas meus comentam muito com isso. Ah, Fátima Toledo, que absurdo, é terapia. Fátima Toledo é preparadora que fez Cidade de Deus, Tropa de Elite, etc. E falam muito contra ela. Eu tive uma experiência com ela que eu gostei, mas, ao mesmo tempo, eu gostei da experiência de quase criação nenhuma no homem que copiava. Nós estamos aqui para representar a diversidade dos sentimentos humanos. Você só vai conseguir alcançar isso quando você olhar para o todo. Entende o que eu falo? completamente. E eu acho que é um pouco um olhar que a gente poderia ter na vida também. A gente não tem esse olhar na vida. Esse exercício era bom também, independente de fazer teatro ou não, do olhar, olhar de verdade. Essa é a coisa mais difícil que tem no mundo, olhar de verdade. Olhar de verdade. Vou falar disso um pouco por causa desse quadro que eu estou fazendo no Fantástico, o Curioso. um quadro que eu criei, que eu dirijo, que eu escrevo, que eu apresento. Eu faço tudo, mas é porque tem uma coisa que há algum tempo eu venho questionando. Eu tenho visto um tipo de humor que é feito hoje em dia e que é muito popular e que eu acho muito legal, por um lado. Mas eu acho que tem um lado que às vezes a gente está perdendo, que é de um humor onde você não precisa exatamente ir direto numa ofensa. Por exemplo, olha o olhão, bigodudo. Ei, carequinha. Oh, 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 ô bunduda. Tudo certo. A gente ri também. Mas há uma outra maneira de você fazer humor com substância e que é isso que eu estou tentando experimentar um pouco ali naquele quadro, que é olhar de verdade qual é a situação e se tiver alguma coisa engraçada, alguma coisa bem-humorada, ela já vai estar ali presente, independente de eu fazer alguma coisa que deprecie alguém. Ou do escracho. Ou do escracho. Também é bom, né? Também é fã do Priscila, né? Tudo certo. Eu quero só perguntar uma coisa que eu acho interessante que me instiga muito. É com relação a Fernanda Montenegro, ela, que dispensa qualquer apresentação, ela tem um livro muito interessante chamado Viagem ao Outro, onde ela configura a personagem não como alguém, mesmo que na ficção, mas como um lugar. talvez até uma relação quase que nós desenvolvemos com o nosso psicanalista, ou seja, o meu psicanalista, ele não é uma pessoa, mas ele é um lugar onde, em determinados momentos, eu projeto naquele lugar psicanalista, meu pai, minha namorada, enfim, pessoas. e ela tem uma hora que ela se pergunta, ela fala sobre isso, sobre a questão desse lugar em que ela tenta tatear e chegar nele, dele se apossar, e ela fala como se chega nele, não é? Então, eu queria saber como é que você costuma, se você já tem uma sistemática que se repete nas suas abordagens ou nas suas conquistas desses lugares para onde, nesses inúmeros lugares que você visita, que são os seus personagens, e se você consegue estabelecer, mesmo que você não tenha isso claramente, mas se você consegue fazer um exercício agora de saber como é que você se aproxima desse lugar, dependendo da linguagem, quer dizer, a linguagem da televisão, a linguagem do cinema e a linguagem do teatro, que eu acho que são lugares onde as expressões são, assim, diferentes. Eu acho que a única coisa que une tudo é que eu sempre não sei o que é que eu vou fazer nem o que eu estou fazendo. Isso aí é uma coisa que se repete todo dia, o tempo todo, eu nunca sei o que é que eu estou fazendo nem para onde vou. Depois de um tempo, isso virou um prazer, o não saber o que vou fazer, porque aí eu começava do zero e consegui descobrir uma técnica de ir aprendendo aos pouquinhos as coisas. Eu posso contar algumas experiências, assim, que são mais particulares de como eu criei alguns personagens, que talvez dê para ensinar. No Bando Teatro Lodum, todo o tempo, a criação do personagem vem de um animal. Antes de qualquer coisa, o diretor fala, olha, você anda, vai andando, respirando, percebe sua respiração, como é que você olha, como é que você senta. Agora, pense num animal que represente um assunto que você queira falar. A partir daí, a gente vai estudando esse animal, o corpo dele, transformando o corpo do animal, o nosso corpo no corpo do animal, voltando, fazendo vários exercícios em cima disso. Durante muito tempo eu fiz isso, foi ótimo no Bando. O mais libertador que tive foi quando eu fui fazer Sancho Pança, numa montagem de Don Quixote. e eu estava com uma preguiça do nada, cheguei do trabalho do hospital, sete da noite, mexi em cocô o dia todo, tirei sangue, menino chorando, um horror, cansado, aí ele chegou e falou, fazer o ensaio, aí eu disse, vou fazer um bicho preguiça. Fiquei na cadeira assim, aí inventei uma coisa que era toda hora eu estava falando e dormia. Aí comecei a fazer o bicho, eu falei, não, não é bicho preguiça, não, estou muito preguiçoso, vou fazer um elefante. Aí misturei com elefante, aí falei, não, elefante é um bicho muito grande, gente, vou fazer uma coisa mais um cachorro. Aí fiz um cachorro. De repente, o personagem virou isso aqui, e era um personagem que falava assim e andava aqui assim, aí eu fazia isso aqui, eita, seu xixotezinho, gosta de mim. Virou uma coisa super estranha, ou seja, eu subverti aquela regra que durante pelo menos cinco anos tinha sido a minha regra de criação de personagens. Depois, quando eu vim fazer cinema e televisão, eu tentei usar essa técnica várias vezes e nem sempre funcionava. Em alguns filmes, nos primeiros principalmente, eu fui para uma técnica clássica, que era criar um arco dramático num papelzinho, em casa, estudo de mesa, o personagem aqui nessa cena está aqui, subiu não sei quantos graus, fazia isso. Quando chegou no Madame Satã, fiz isso tudo, mas eu vi que não ia funcionar, e eu fui fazer o laboratório clássico. Além das aulas de teatro, dança, canto, eu fui morar na Lapa. Me enfiei no muquifinho lá que tinha, morava lá, ensaiava o dia todo e ficava lá durante o dia andando, olhando as pessoas, vivendo aquilo. Depois, no Homem que Copiava, eu inventei que o personagem tinha que ser canhoto, porque o personagem, o texto eu achava muito bom e eu inventei que se ele fosse canhoto, ia criar uma tensão que ia me ajudar a criar o personagem. Ou seja, não tem lógica nenhuma, não faço ideia do que estou fazendo, no personagem de amanhã já vai ser outra maluquice. É isso. Está respondido. Muito bem respondido. Não resta dúvida que está dando muito certo. Lázaro, eu acho que a tua carreira, você, sem dúvida nenhuma, é um grande ator. Isso de a gente armazenar mostra a grandeza e a dignidade que você tem com a busca do personagem. Eu acho que o ator, a gente não é o clichê, a gente não é o reka, a gente já tira do bolso e o personagem está pronto. estilo 88, estilo 65, e aí o personagem busca ali e sai pronto. Isso a gente se entende. Mas eu vejo o seguinte, porque essa é a grande arma do artista. Está desarmado para poder receber todo tipo de informação e lapidar, esculpir e criar. Vou andar dessa maneira como você fez, vou fazer dessa maneira. Mas eu queria te perguntar uma coisa que é o conjunto da tua obra ou da sua visão na profissão de respeito de que você foi cunhando, foi estruturando uma carreira desde os 10 anos sem perceber, porque não estava. Você foi para um hospital, foi fazer isso, mas sem perder, como diria o Brecht, sem perder o seu objetivo de vista. Está ali, ser ator. Mas a gente vê dentro desse país chamado Brasil, antes de eu fazer a pergunta, você leu um livro de Ana Maria Gonçalves chamado Um Defeito de Cor. A gente chega a um momento de construção de uma carreira em que a gente percebe que ela não foi um projeto pessoal. Ela é um projeto de um povo. Você representa isso, você está representando isso. São a tua maneira da indignação. Então, eu pergunto, hoje, na construção, na tua visão de um ator, você acha, você vê que a tua luta já consagra os atores em geral, os negros atores que já têm uma posição assim em que pode ser assim, hoje nós não somos mais um defeito de cor, hoje somos doutor sim senhor. Não, ainda não. Ainda não dá. Acho que muita coisa melhorou, principalmente se for comparado a sua geração para a minha, eu já cheguei numa época que pelo menos eu posso falar, posso estar num lugar aqui como esse e a gente está debatendo isso de uma maneira livre, onde eu tenho liberdade para falar o que quiser, vocês também para pensar o que quiserem e debaterem aqui. Numa época em que já começa a se perceber que existe um público interessado em se ver na tela e consumir, isso está aí à prova da audiência de vários projetos que têm um protagonismo negro ou personagens ou histórias que o negro está como protagonista que tem altos índices de audiência, mas ao mesmo tempo eu acho que ainda temos algumas várias questões, por exemplo, que tipo de personagem fazer? dizer uma coisa que eu acho até mais atual. Quando você coloca um ator jovem, negro, numa novela, às vezes os autores têm dificuldade de perceber um outro gancho ou uma outra história para contar com esse ator que não seja exclusão social ou racismo. Os únicos dramas que envolvem a vida desse personagem são questões raciais ou de exclusão social. e, como já diria, foi Joãozinho Trita que disse que quem gosta de pobreza é intelectual? Pois é, acho que nós temos tantas outras questões a serem debatidas, podemos falar de tudo e isso eu ainda não vi, ninguém que tivesse coragem, até já tiveram coragem de colocar numa posição social mais elevada, mas ainda assim sem saber que elemento de torcida dar para o público para que você se identifique com esse personagem. E isso é muito sério, porque isso tem graves consequências, você esquece a humanidade, essa negação à humanidade na criação dramatúrgica é muito séria. Esquecem que todos somos iguais em todos os sentidos. Mas eu tenho muita esperança, eu acho que está indo num caminho muito bacana, acho que a gente nunca esteve tão bem quanto está. Falta aumentar o número de outras pessoas que têm um histórico como o meu, eu acho que eu ainda sou uma exceção, em muitos momentos as pessoas me citam, ah, mas tem o Lázaro Ramos, ah, mas tem a Thaís Araújo, ah, mas tem a Camila Pitanga. Sim, mas só tem esses três, né? Se você for citar ao contrário, um ator que está ali, que faz o que quer, que escolhe os seus trabalhos, que tem protagonismo, que tem a liberdade de criar artisticamente. Eu já trabalhei com um grupo de atores que tinham vários outros atores negros, que eu percebia claramente, eu criando uma coisa e quando esse outro ator ia criar, o diretor, não, espera aí, não, menos, espera aí, não, não, não vai, não. Não permitia que o cara criasse, essa liberdade da criação também é uma coisa roubada. E falar um pouquinho daquela coisa do ator negro e do ator ponto, né? Eu acho que eu sou um ator ponto, quero viver todo tipo de personagem. Mas, ao mesmo tempo, Márcio Meirelles, uma vez, escreveu um poema para mim, uma época em que eu estava muito confuso, dizendo, pô, mas... Ah, aliás, essa conversa é ótima. Teve uma vez que eu estava, logo que a gente chegou aqui no Rio, hoje nordestino, Wagner, o cabeçudo e eu, o neguinho lá da Bahia. Chegamos... O Bricha veio com você também? O Bricha também. O Bricha era o fortão da cabeça pequena. A gente... A gente conversando assim, Wagner, feito um monte de filmes, Deus é Brasileiro, Caminho das Nuvens, tal. Aí Wagner, pô, Lazinho, eu estou tão preocupado, cara, pô, só faço pobre nordestino. Aí eu falei para ele, ô, Wagner, e eu que só faço preto? Você, pelo menos, tem duas categorias. Mas aí o Márcio, nesse poema que ele escreveu, ele falou que há uma... Em sendo um ator negro, era importante ser um negro ator. Porque não tem como, enquanto a gente não chegar onde a gente deseja, onde a gente quer, nessa igualdade, onde todos têm oportunidades iguais, não há como eu, que tenho um microfone na mão, esquecer a minha cor. E, em alguns momentos, até lembrar. Parece um peso, parece um fardo? Talvez, em alguns momentos, seja. Talvez isso faça com que eu fique sem dar entrevista de outubro até maio. Mas é muito importante, por exemplo, uma das coisas que eu fico mais feliz é quando eu vejo uma criança que assistiu Cobras e Lagartos, independente de cor, ela me admira como um ícone infantil dela. Isso eu acho tão importante. Isso melhora tanto a convivência das nossas crianças, seja ela quem for. Isso é lindo. É importante a gente mudar esse símbolo, esse rótulo do que é um ídolo infantil. Esse é o maior presente que essa novela me deu. Não foi o sucesso, não foi dar autógrafo, não foi fazer publicidade, mas sim essa mudança no imaginário infantil que eu acho que esse personagem provocou. E, em alguns momentos, é muito bacana poder estar aqui e dizer personagem bacana, mas também sou negro e você está gostando de mim sendo assim como eu sou também. Então, está tudo certo. A gente se gosta, se gosta. Mas, olha, se lembra, também sou negro, tem vários outros que têm valor também e a gente tem que abrir espaço para todos. Infelizmente, a gente ainda não consegue. Por exemplo, tem muitos. Você falou aí que desses três atores, a Camila foi, inclusive, aluna lá da Unirio, atriz maravilhosa, mas você tem atores que tiveram a sua consagração, como a Marcélia Cartacho, por exemplo, com aquele sotaque da Paraíba, ela é, se eu não me engano, de Cajazeiras, uma cidadezinha do sertão paraibano, ganhou o urso lá em Berlim. E o Roberto de Cleto, que foi um grande ator, professor lá da universidade, e ele falou, ela não vai conseguir. Quer dizer, não vai conseguir, não. Ela conseguiu, mas ela não consegue ter espaços garantidos. Quer dizer, o preconceito, ele realmente é muito cruel e é muito excludente. comentário da entrega do Oscar desse ano. Não sei se todo mundo notou, quando a atriz de Preciosa, aquela atriz Monique, ganhou o prêmio, o comentarista falou, nossa, tomara que ela saiba cantar, né? Porque para ela fazer outros filmes, agora vai ser difícil. Não sei se alguém notou isso. Se eles lembram disso? Pois é, eu mudei o canal na hora. Na hora, mas é assim que ainda se pensa. Lázaro, eu acho que isso dá exatamente a constatação, a constatação que você está vigilante. Eu acho que, quando você diz assim, não pode ser um fardo, e às vezes pode ser um fardo, mas você tem a nítida consciência desse instrumento que você representa, não um coletivo. Porque, quando eu falo questão do Brasil, eu pergunto, agora podemos dizer, que somos doutores, sim, sim, senhor, você vê a trajetória da própria evolução do instrumento arte, seja na televisão, seja no cinema, seja no teatro, é a globalização, onde a gente tem mais condição, está com condição de chegar no primeiro plano, mas você, ao mesmo tempo, a gente percebe, por exemplo, em uma novela, eu estou 50 e tantos anos de carreira, você consegue ver Fernando Montenegro, ver a filha do Fernando Montenegro, ver o neto da Fernando Montenegro, se está em uma Fernando Montenegro, poderia ser qualquer outro artista ou ator, tem geração ali naquele núcleo. você não vê uma Ruth de Sousa, mãe de Zezé Mota, irmã de Lázaro Ramos, normalmente, o que você encontra nas ruas, aqui na universidade, onde está espalhado, aqui está o Brasil, mas na televisão, de vez em quando, aparece um foguinho, aparece um tião, aparece uma família da próxima vítima, do Silvio de Abreu, onde meus filhos eram bancários, o outro era isso, o outro era aquilo, está entendendo? Quer dizer, o Sol diz assim, a gente não pode ter o azedume, mas a gente tem que ter a nitidez da consciência, e aí eu te pergunto, e as cotas? Só a favor, só a favor, eu sou fruto de cota, meu talento pode ser potencializado, porque eu entrei no grupo como banda de teatro Lodum, eu acho que tem muitas questões polêmicas ainda envolvendo isso, por exemplo, determinar o que é ser negro, quem é negro ou não, apesar de que, quando até três meses atrás, a polícia do Rio de Janeiro, seu estado, estou provocando só, brincadeira, a polícia do Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem, mas há pouco tempo, três ou quatro meses atrás, que tirou essa nomenclatura, mas quando se via um negro na rua, o diálogo formal da polícia militar do Rio de Janeiro era, estamos vendo uma pessoa aqui na rua, sei lá, Tavares Bastos, cor padrão, cor padrão, há quatro meses atrás, entrou alguém na polícia militar do Rio de Janeiro, se tocou e pediu para parar com essa nomenclatura, ou seja, tem determinados momentos que a gente sabe bem o que é ser negro, mas não vamos discutir isso aqui, que isso também tem algo de subjetivo, mas eu acho que, por um momento, eu acho que é saudável a cota, sim, para a gente potencializar nossos talentos, para a gente conseguir tornar a universidade mais colorida, eu acho que vai fazer tão bem, faz bem, convivência, a gente aprender a conviver com todo tipo de gente, seja de onde ela veio, é bom, é importantíssimo essa convivência na diversidade. E eu acho que tem uma outra coisa também, a gente aqui no Brasil, a gente se sente muito confortável para achar errado uma reserva de vagas para pessoas negras, mas ninguém se sente desconfortável ao entrar num restaurante e a maioria das pessoas que tem acesso a um restaurante mais caro são pessoas de pele clara. Ninguém se sente desconfortável ao entrar no manicômio e a maioria das pessoas que estão no manicômio serem negras. Ninguém se sente desconfortável ao entrar numa favela, num presídio e ver que a maioria são negros. E isso, sim, a gente tinha que lutar contra. E ninguém fica desconfortável com isso. Claro. Claro, gente, que eu entendo que todo mundo está na batalha da vida, está querendo, mas eu acho que tem o quê de generosidade, de compreensão de que país é esse que a gente está vivendo que eu acho que a gente precisa ter, principalmente porque a gente precisa potencializar talentos. Eu vou falar de cota por esse olhar também. E eu acho que tem várias pessoas talentosas que precisam de um local para desenvolver os seus talentos e que podem ajudar muito esse país. Eu sofro de cota. entrei naquele grupo de teatro, tive acesso à educação, aula de canto, dança, teatro, gratuitamente. É questionável? Em alguns momentos, sim. Mas talvez seja necessário para a gente chegar naquele país igual que a gente tanto sonha e que eu sei que é um sonho de todo mundo. Não é sonho só de negro nem de branco. E acho que, inclusive, essa é uma questão. O meu programa lá do Canal Brasil, Pitanga deu entrevista esse ano, Espelho, eu fazia entrevista para o Espelho toda segunda-feira no Canal Brasil, meia-meia, aqui no Rio de Janeiro, através da NET. Eu fazia o programa e sempre, às vezes, trazia uma pessoa ou outra negra para falar sobre esse assunto. Toda vez que vinha um entrevistado branco, eu não tocava nesse assunto. Eu disse, gente, o que é isso? Por que estou fazendo isso? Aí, de repente, esse ano, eu comecei a discutir isso com outras pessoas. e eu tenho escutado depoimentos lindos, porque são pessoas que estão percebendo, talvez, de um lugar que eu... Talvez não, com certeza, de um lugar que eu nunca estarei, porque, afinal, o tratamento de Michael Jackson acabou e foi com ele. E eu estou achando tão legal poder debater isso. Não sei, acho importante a gente debater. Vamos lá. Olha só, fiquei com a incumbência de fazer algumas perguntas do pessoal que está assistindo. Eu acho que todo mundo que fez perguntas sobre preconceito e sobre a questão racial, eu acho que já foram contemplados. Eu não vou repetir as perguntas aqui. Oba! É. Eu queria fazer uma pergunta de alguém que não deixou nome, mas eu vou ler exatamente como foi feita a pergunta. Eu não respondo quem não deixa nome. O que é isso? Covardia, internet, dengozinha. E aí? O que é isso? Vamos se identificar, gente. Vamos dar a cara a tapa. É isso. Entra no Twitter, bota uma mensagem escondida. Bom, ela faz a seguinte pergunta, acho que é ela. em filmes como Madame Satã e Cidade Baixa, você fez cenas de sexo bastante fortes. Ah, entendi, dengozinha. Por isso, saquei qual é a conotação da pergunta. Tá, você fica quieta. Bom, você fez cenas de sexo bastante fortes. Como o ator deve se relacionar com o próprio corpo e com o seu emocional para fazer esse tipo de cena? como você lida com isso? Com distanciamento e com proximidade. É um equilíbrio muito difícil. Para mim, foi super difícil todos os dois filmes. E, curiosamente falando, o Cidade Baixa foi até mais difícil do que o Madame Satã, que era a cena de sexo com outro homem. Veja que coisa. mas eu dei a sorte de estar nas mãos de diretores que eu confiava muito. Que o tempo todo disseram qual é o seu limite? Faça aquilo que te deixa à vontade. E a maneira que eu lidei com essas cenas de sexo foi contar a história através delas. Eu nunca fiz uma cena de sexo, na minha cabeça, pelo menos. A cena do Madame Satã que eu estou fazendo, para mim, é um grande encontro amoroso. Tanto é que tem algumas pessoas que se incomodavam muito com aquela cena do Madame Satã e, depois de um tempo, eu comecei a notar o que estava acontecendo. É porque a gente, na verdade, não fez uma cena de sexo gay, a gente fez uma cena de amor, de afeto. Os personagens se tocavam, se beijavam, se acarinhavam, estavam nus. Mas, ao mesmo tempo, era dizendo assim, olha, o universo gay é um universo que tem também amor, tem também carinho. Claro que tem sexo, claro que tem sensualidade, sexualidade, mas o que a gente está contando nessa cena aqui é uma cena de amor, de afetividade. No Cidade Baixa, era uma cena de tensão, era uma cena de tentar provar a sua virilidade e o seu papel na vida daquela mulher. A cena que eu faço com a Alice, o tempo todo, na minha cabeça, eu estava dizendo, olha aqui, olha, eu também sou bom para você, eu posso ser um homem melhor do que ele. eu estava contando isso, eu estava contando a história. Eu me sinto muito desconfortável em algumas situações, já tive cenas que era para estar ou nu, ou fazendo uma cena de sexo, que eu não fiz porque não estava contando a história. Se estiver contando a história, eu fico confortável. Porque também elas não foram gratuitas. Nem um pouco, é. Eu tenho uma pergunta que eu acho, o Sérgio Carvalho esteve lá na universidade. Está respondido, do Dengozinha. Troca. É bom que ele não perde o time, né? O Sérgio Carvalho esteve lá na Unirio falando um pouco sobre o making-off da Cidade Baixa e falou da... Perdão, Sérgio Machado. Sérgio Machado, perdão, Sérgio Machado. E a gente começa a perceber que existe uma contradição na linguagem do teatro e na linguagem... Contradição que eu digo assim, o teatro vai por uma vertente e o cinema está indo por outra. Quer dizer, a gente percebe no cinema uma naturalidade e um realismo naturalista, digamos assim, que no teatro isso já foi, de certa forma, abandonado já no início do século XX, lá no meio do século XX, quando o Stanislavski ainda era grande, o Stanislavski que é um teórico do teatro, um diretor de teatro, que construiu um método de... de construção da personagem para, digamos assim, que é realista, onde você se identifica com a personagem, você acredita que aquilo realmente está acontecendo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O teatro, ele busca agora, o teatro do século XXI, o teatro contemporâneo, está buscando uma linguagem mais teatral, menos realista. e o cinema, como a Cidade Baixa, Tropa de Elite, Lavoura Arcaica do Luiz Fernando Carvalho, busca essa linguagem de trazer o personagem quase que colado no ator, onde você não vê uma construção. Eu queria que você dissesse um pouco sobre isso, como é que você vê isso e como é que você trabalha essa diferença. Quer dizer, como é que você é um ator jovem, mas que tem um vasto currículo, tanto no teatro, quanto na televisão, quanto no cinema, como é que você vê essa diferença na construção dos seus personagens? Eu só acho uma coisa, acho que tem uma nova geração pensando isso. Uma parte, uma parte que tem pensado esse olhar, que eu costumo chamar de um olhar mais curioso, mais curioso, a palavra é essa, mais curioso sobre o ser humano e sobre o brasileiro não oficial. Acho que isso liga um pouco esses filmes que você citou, inclusive, é um Brasil não oficial, olhando bem de perto, com carinho, com afeto, sem um julgamento primeiro. Como eu lido com isso, como ator, tentando emprestar o máximo de mim para o personagem, sabendo que aquilo está em função de um trabalho. No Cidade Baixa, talvez tenha sido a experiência mais radical nesse sentido que eu vivi, em alguns momentos, durante a preparação, descambava para a terapia. E isso foi um risco que eu corri. Mas foi muito importante conseguir, em um momento, diferenciar isso. Eu e Wagner somos amigos, Wagner é meu irmão, e a gente, pela primeira vez, estava fazendo um filme em que a gente vivia uma intensa relação de amizade e uma intensa de ódio. A relação de amizade a gente já tinha, naturalmente, pela vivência que a gente tem. Nos conhecemos desde 17 anos de idade. a parte do ódio a gente não conseguia fazer. A Fátima propôs uma vez um exercício que era uma valsa. A gente dançava essa valsa, enquanto a gente estava dançando, a gente se acarinhava, quando tirava a valsa, a gente começava a se agredir. E a gente não conseguiu fazer esse exercício. Depois, ela passou um outro exercício que era para a gente sentar um de frente para o outro e dizer o que não gostava no outro, mas dizer de verdade. Também não funcionou, porque a gente já dizia isso todo dia, então não era nenhuma novidade. Aí chegou uma hora e começou a cair para a palhaçada, né? Vou comer sua mãe. Não rolava. A gente não conseguia fazer isso. Juro por Deus que passou por isso no meio de um exercício sério. A gente não conseguia. E aí ela começou a fazer exercícios subjetivos. Tem um que me toca muito até hoje, que é um exercício que você só vai para um canto de uma parede e começa a falar uma língua sem sentido e, de repente, essa língua vai ganhando cores e você vai vivendo várias emoções com essa língua. Depois desse exercício, eu achei, eu tive essa compreensão de que era para eu me emprestar sem ser. Logo na sequência, eu e o Wagner fomos fazer uma cena, aliás, as pessoas perguntam muito sobre essa cena. A gente foi ensaiar a cena que eu tinha que tentar tomar uma arma dele. Durante o ensaio, sem querer, meu pé bateu no estômago do Wagner e Wagner, que é meu irmão, meu melhor amigo, talvez a pessoa que mais cuida de mim, veio para me dar um soco. Aí eu parei de fazer a cena. Aí ele veio dar outro. Aí eu saí, ele caiu no chão. Quando ele caiu no chão, eu comecei a bater nas costas dele e a gritar, isso aqui é um filme, isso aqui é um filme. Eu estou contando isso para exemplificar porque é uma linha muito tênue. É muito próximo, é tudo muito próximo, mas quando você compreende, é uma das maiores delícias que tem no mundo, porque você empresta uma sinceridade maravilhosa. E é tão subjetivo que sabe como foi que acabou essa briga da gente eu batendo nas costas dele? Ele virando de frente para mim e falava assim, chorando. E eu respondia, eu sei, meu irmão, eu sei. É no subjetivo, não tem jeito. Mais uma pergunta, você se arrependeu de ter feito o filme Cinderela Baiana? De forma alguma, sabia que ia chegar. Seu passado condena. De forma alguma, de forma alguma, muito pelo contrário. Esse filme é até forte demais essa frase. Mas graças a esse filme eu estou aqui com vocês hoje. Juro por Deus. Sabe que nessa época eu trabalhava no hospital público, lá, aquela historinha, o rapaz, coitado, baiano, acordava cinco e meia, ia para o interior da Bahia, trabalhar, depois fazia teatro de noite, cansado, e ganhava um salário mínimo. Trabalhava isso do teatro, aí fazia aquela peça, 20 atores no palco, três na plateia. Bilheteria, 50 centavos para cada um. Ou seja, salário mensal, 350 e 50. Era isso que ganhava. Aí o filme da Carla Pérez, eu ganhei um cachê que deu 30 vezes o meu salário. Porque aconteceu uma coisa, na época o Leandro, quem foi que faleceu? Leandro ou Leonardo? Leandro, desculpa. É o Leandro. Leandro, Leandro. É porque eu não sei. O Leandro, ele morreu e a Carla foi para o enterro dele. Em São Paulo, largou as gravações. Aí o filme começou a atrasar, e atrasar, e a diária começou a aumentar, e aumentar. Aí eu ganhei um cachê com 30 vezes o meu salário. E tem outra coisa maravilhosa, é que quando começou a atrasar, a produtora não queria mais pagar o cachê da gente. Aí eu e o outro ator, Fábio, que fazia o Melhor Amigo da Carla, a gente se juntou e disse, não, vamos pedir para ela pagar o nosso cachê, estamos aqui trabalhando, fomos conversar com a produtora. Ela falou, não, não vou pagar mais cachê, não. O filme atrasou, tivemos problemas, a gente falou, não, se não pagar, a gente não filma mais. Aí ela falou, tá bom, eu vou pagar para vocês, agora nunca mais vocês vão fazer um filme na sua vida. E eu acreditei. Passei uns 5 anos com medo de chegar a fazer um filme, ela ter falado mal de mim para algum produtor. 5 anos horrorosos. Mas eu sei que eu recebi 30 vezes o meu salário, coloquei numa poupança, pedi demissão do meu emprego, e aí sim eu só fazia teatro. Então, eu estou aqui graças à bunda da Carla Pérez. Lázaro. Oi. A Thaisa, da Biologia, ela quer saber quais foram as consequências emocionais, psicológicas, da experiência vivida na pele de Ezequiel em Carandiru e o que você leva disso para a sua vida. Carandiru é muito forte, porque a gente filmava lá e a gente estava contando o filme através do ponto de vista dos presidiários. Assumidamente. Não era um ponto de vista variado que envolvia autoridades, policiais, era o ponto de vista dos presidiários. Então, a gente teve que se aproximar realmente daquele universo. Não tinha jeito. A gente viveu experiências radicais, como, por exemplo, o Sérgio Pena um dia propôs para o elenco para a gente ficar preso no presídio, comendo a comida deles, usando o banheiro deles, durante um dia inteiro e só podia fazer o personagem. O dia todo. Esse exercício acabou às quatro horas da manhã de um dia, porque teve uma briga de dois atores que se envolveram demais no personagem, começaram a brigar. Aí, graças a Deus, teve um ator que eu não lembro até hoje que foi São, que parou de fazer o personagem e disse, gente, chega! Chega! Isso aqui é um filme! Isso aqui é um filme! Mas, não há como você não se envolver. Tanto é que é super delicado para mim até hoje falar sobre isso, porque, quando você vive o ponto de vista de um personagem, não tem como você não buscar compreender por que o personagem cometeu determinado crime. Essa defesa do personagem, não há como não fazer isso. E eu defendi o meu personagem com unhas e dentes. Sei que é um criminoso que tem que pagar pelos seus crimes, mas ver essa humanidade torta... Você justifica essa humanidade. É, eu agora estou lendo... Olha que coincidência! Eu agora estou lendo um livro que é um pouco sobre isso, chamado Loucas de Amor. É um livro somente sobre mulheres que amam serial killers e criminosos sexuais. O que é? Do Gilmar Rodrigues. E eu estava lembrando de Carandiru hoje, exatamente, quando eu estava lendo esse livro, porque são sentimentos que a gente... Eu, pelo menos, não experimentei, não experimento. O amor dessas mulheres, essa paixão que elas têm por criminosos sexuais, impressionante. impressionante como alguém chega lá e você, como ator, você acaba indo para o campo da pesquisa. Tinha uma grande sensação de angústia durante todo o filme, porque a gente filmava todo dia dentro do Carandiru, então ficar lá dentro era muito ruim, era muito ruim. Pensar na possibilidade de ficar preso era horroroso, mas, ao mesmo tempo, foi um aprendizado de vida, porque tem uma relação ali dentro que os presos, todos que cometeram crimes, poderiam estabelecer que seria de agressão mútua, mas, de alguma maneira, eles encontraram códigos de boa convivência e que, curiosamente, alguns deles ajudariam muito se nós, que estamos aqui fora, seguíssemos. Que coisa, não é? Você se aproximar disso é uma coisa tão delicada, não é? E o Carandiru foi uma oportunidade de me aproximar disso. Sem defender bandido, gente, pelo amor de Deus. Não, eu acho que... Sem defender bandido. Desculpa, mas eu acho que é exatamente isso. Eu acho que esse é o privilégio da profissão. E é alguém também que não se identificou, mas é da letra... Denguazinha 2. É, Denguazinha 2. Letras português e espanhol. Sob as novas perspectivas do cinema brasileiro, é possível dizer que o público nacional tenderá ao processo de, desde, mistificar os filmes hollywoodianos como sendo as melhores produções? Acho difícil. Acho difícil. Acho difícil, porque, querendo ou não, o cinema americano tem um mérito muito grande, porque ele te entretém. O filme pode ser péssimo, mas eles têm uma fórmula do cinema popular que é de entretenimento e isso é um valor também. Eu, particularmente, acho o filme brasileiro o melhor filme brasileiro do mundo. E gosto muito de assistir qualquer um filme. Prefiro ver qualquer filme nacional a um filme estrangeiro. Mas eu acho difícil, porque... Você assiste ali, você se entretém, tem seu valor, vê ali o 3D, olha o Avatar, o bichinho azul, o smurf grande. Mas você não acha? Mas tem uma coisa muito bacana que eu acho que está acontecendo com o cinema nacional, é que quanto mais o tempo passa, mais a gente vai buscando a diversidade. A retomada do cinema começou, na minha cabeça aqui, fazendo análise ligeira e torta. Começou com os filmes históricos, vamos lá, Carlota Joaquina, Lamarca, vamos falar do brasileiro histórico oficial, a história oficial do Brasil por um outro prisma. depois veio violência urbana. Estou dando um salto grande aí, mas violência urbana, ali lá vem Cidade de Deus, quase dois irmãos, tropa de elite, e o público começou a se interessar e veio um monte de filhotes de tropa de elite, Cidade de Deus, porque eu nem sei os nomes todos. Depois vieram as comédias. Não, tem uma fasezinha de musical, Cazuza, Dois Filhos de Francisco, agora a gente está numa fase, as biografias, Cazuza, Chico Xavier e tal, e agora tem uma fase da comédia. Eu acho que a tendência é o cinema brasileiro deixar de ser um gênero, e aí que eu acho que vai ser, a gente vai contemplar a diversidade que é o cinema, e passar a estar dentro de várias categorias, filme de aventura, filme de comédia, etc. Eu acho que a tendência é essa. Aí sim, eu acho que vai ser uma competição que talvez faça com que a gente consiga mais público e que a gente tenha uma competição maior com o cinema americano. O Lázaro, eu vejo o seguinte, não quero te perguntar, não quero dar a sua resposta, mas me parece o seguinte, nós durante décadas vivemos uma colonização cultural, e essa colonização cultural, para descolar, levou décadas. Eu acho que começa com a Bossa Nova, com o cinema novo, com as artes plásticas, você vê um Antônio Dias, um Gershman, você vai vendo as pessoas assumindo uma cultura nativa, brasileira. Então, eu acho que hoje, você, dentro de um, de uma, uma constatação, você tem N cinemas que ainda passam só cinema americano. No rabo do Avatar, vem nove Miura, e o cara quer pegar o Avatar. Mas você já vê que se eu fosse você, um, dois, dá dois milhões de público, o Chico Xavier já passou dos três, já vai para quatro milhões, Cidade de Deus, o homem que copiava, fez uma bilheteria magistral, e com, você tem, dentro de uma, de uma, dentro de um conceito, dentro de uma administração mesmo, dentro de uma questão administrativa, você tem alguns cinemas que entram em rede, em circuito, entre aqueles cinemas. Mas já, dizendo, só vai passar uma ou duas semanas, porque em seguida nós vamos passar Robin Hood ou Avatar. você não acha que o cinema brasileiro, como você acabou de falar, que estamos fazendo o melhor cinema do mundo, está no Brasil, o melhor cinema, exatamente, eu também acho, estamos conseguindo entrar nesse processo, demarcando com a presença do povo, do espectador, você não acha que a gente está começando a conseguir exatamente isto que você diz assim, que você acha meio difícil, que eu não acho meio difícil, eu acho que é uma questão cultural. É, eu acho que a tendência é aumentar, mas, é que eles, a proporção... Eu não leio demais a pergunta. Não, mas é porque a proporção é muito grande, você entra no cinema, entra um filme nacional, Incrível Hulk, entra em oito... O Brasil tem duas mil quinhentas e poucas salas de cinema, Incrível Hulk entra em oitocentas salas, e aí, qual era o filme na época? Eu não lembro que filme, entrou em sete, com uma publicidade gigantesca, aí a gente tem... Por isso, eu acho difícil, porque a gente tem que começar a pensar a reserva das salas, a quantidade de salas feitas, será que a gente não tem que fazer mais salas de cinema? É porque, na realidade, não é uma questão só artística, é uma questão de mercado, né? O mercado artístico, eu acho que está tudo lindo. O filme americano, quando entra no Brasil, já está pago. É verdade. Já vem, os caras entram com a lata e levam milhares, centenas de milhares de dólares. O filme brasileiro vai cobrar o mesmo preço daquele filme, o Gradiador, vamos dizer, o Gradiador. Aí entra o homem que copiava. no Gradiador, a bilheteria é, sei lá, o bilhete é 20... 20 reais, 22. Aí vai entrar o homem que copiava com o Lázaro Ramos, 20 e pouco. A janela que a televisão dá, as chamadas, é muito maior para o filme americano. O filme brasileiro não tem tido tempo de encontrar com o seu público. Os filmes todos que a gente cita com grande sucesso de bilheteria, todos têm uma coisa em comum, que é a Globo Filmes, todos eles em placa. E a gente tem que analisar para... Vou dizer uma coisa cruel, desculpa, mas vou dizer uma coisa cruel. De 70 filmes feitos no Brasil, quando a Globo Filme entra, entra em 4 ou 5 filmes. Os outros 65 foi para o limbo. O público nem conhece, porque entra em uma semana e já sai. Então, aquele filme entra a Globo Filme, entra a Dantau, entra... Agora, tudo isso com a lei de incentivo. Aí é uma covardia, né? Sem contar que a questão da circulação da produção cultural no nosso país, né? Quer dizer, a gente vê um mercado voraz determinando o que é interessante de ser visto culturalmente. Quer dizer, a gente não vê temáticas no cinema brasileiro ainda regionais, a gente vê coisas que são consideradas rentáveis do ponto de vista de mercado. Então, é uma discussão da discussão, né? Quer dizer, tem a discussão do cinema brasileiro em relação ao cinema estrangeiro, mas tem também a questão da própria cultura que é produzida aqui dentro e que a gente não consegue também contemplar as diversas manifestações, porque somos um país de uma diversidade cultural enorme, riquíssima, complexa, mas que a gente não tem um mercado que consiga, digamos assim, contemplar essas produções, que elas possam ser vistas de uma forma democrática, econômica, isso também é uma complicação, é uma questão de mercado complicada. Eu tenho uma pergunta, posso fazer a pitada? Da plateia aqui, porque as pessoas estão me pedindo para que eu contemple aqui o pessoal que veio assistir. Também não está assinado, você está fazendo ibope com a... Quando você se sentiu, quando você se sentiu verdadeiramente ator, ou seja, com uma sensação de realização plena, com algum trabalho em especial de ator? Hoje. É só para ter isso, não foi hoje. Só para fazer um charme. Era uma cena boa, sabe? Mas estou me sentindo muito bem, de verdade, aqui. Mas quando eu me senti, quando você sentiu em algum trabalho essa sensação? Eu não sei, acho que talvez esse sentimento tenha sido muito presente em Salvador, numa peça que eu fiz, quando minha família foi me assistir pela primeira vez. É, porque... É, mas é verdade, é verdade. Verdade, porque eu queria muito, eu tinha começado a fazer teatro já há muito tempo e minha família ainda não tinha ido me ver. E eu lembro, essa imagem é uma coisa que eu lembro até hoje, isso fica até emocionado de falar. tem uma mulher que me criou, se chama Dindinha, hoje tem 88 anos, e ela estava toda bonitinha, com um vestidinho amarelo, o melhor vestido dela, que ela punha só nos casamentos, sabe? E ela colocou para me ver no teatro, foi me ver no teatro, sabe? E aí eu disse, caramba, minha família, os meus estão dizendo, pô, te aceitamos da maneira que você escolheu viver. E aí foi quando eu me senti mais ator, mais do que qualquer outro momento. Então, no esteio daquela pergunta e dessa resposta, eu queria te fazer uma pergunta. Dá ainda para sentir essa sensação de pureza com relação à vocação, mesmo estando trabalhando tão profissionalmente como você trabalha e depois desse tempo todo transcorrido? É uma briga diária, de ser bem sincero, é uma briga diária dos papéis que eu escolho fazer. Por isso que eu fico fazendo trabalhos tão diversos, porque a busca é isso, é ter sempre uma novidade, tem sempre uma coisa que me apaixone, que me mobilize, fazendo coisas diferentes, fazendo entrevista no Canal Brasil para manter essa chama acesa, porque todas as vezes que eu não vivi isso, começou a não ter sentido a minha profissão, quando eu não tinha esse sentimento. Eu não consigo, eu não tenho habilidade, que inclusive eu admiro em vários colegas que têm isso, de cumprir o seu trabalho, de ser quase um funcionário. Eu não sei ser funcionário, é uma briga diária, é uma briga todo dia. Inclusive, é a maneira que eu sobrevivo na televisão hoje em dia, brigando, todo dia, brigando para construir o personagem da maneira que eu acredito, brigando para fazer os projetos que eu acredito, brigando para colocar um bigode louro no personagem, quando as pessoas não apostavam e achavam que aquilo ia dar errado, brigando para dizer o texto de uma maneira. É uma briga diária para manter essa chama viva, para manter um brilho no olhar que eu acho que é o que dá sentido a essa profissão. É só isso, um olhar sem brilho para um ator não é nada, não é nada. Eu, pelo menos, não me identifico com atores quando eu vejo que estão nesse momento. eu gosto de ver o Pitanga chegando numa novela para fazer o Tião, apaixonado novela, já tinha andado, já estava quase acabando entre o Pitanga, numa alegria, fazendo personagem. Toda vez que passava aquele Tião, eu parava para olhar o Pitanga, era tão bonito ver aquilo. E não, e ver um cara desse aqui, gente, cinema novo, a gente está do lado de um cara que, cinema novo, sabe o que é isso? A gente estava falando ali do Milton Santos, eu falei que eu queria muito ter conhecido ele, mas eu sou uma pessoa que eu sou feliz, porque, apesar de não ter conhecido o Milton Santos, eu conheço o Pitanga e estou aqui do lado dele. Não é sério, é mesmo. O Lázaro, eu tenho uma admiração muito forte, muito grande. Eu acho que a gente tem uma carreira e cuja carreira, eu falava isso para a menininha do Gantuar, eu tive o prazer de ser amigo da menininha do Gantuar, e começando no cinema. E eu dizia assim, mãe, menininha, eu nunca pedi para ela jogar bus, nunca pedi para fazer nada. Eu ia lá comer a comida, conversar com ela e namorar as filhas de santo. Ela já sabia. Mas tinha uma coisa que eu dizia, eu dizia para ela e ela assim, ela me chamava de Antônio, e eu dizia, mãe, menininha, eu acho que a gente, assim mesmo eu falava, ela era rapazinho, nós, os atores, não precisa receber o santo, porque eu acho que nós somos os mais belos cavalos para receber os mais belos dos orixás que são esses personagens. E você é um, é este belo cavalo. A tua leveza, porque não dá nem para perguntar, porque se me perguntasse se aonde você é melhor, Lázaro, cinema, televisão ou no teatro, cuja leveza e tal alegria de dar busca e de apresentar com dignidade esse personagem, que é um negócio de me emocionar. Mas eu te pergunto assim, essa carreira sua, teatro, cinema, televisão, essa alegria e essa leveza, você, você brinca, você brinca com esses personagens, como é que você busca, porque o de teatro é um, o de televisão é outra construção. Televisão é uma coisa, se você quis vacilar, você é deletado. Tal a rapidez da televisão e do cinema. Então, como é que você dá solidez a essas criaturas? Buscando o prazer como se busca o orgasmo no sexo. É, é porque eu faço essa sociação aí, ele já gosta, nada, nada. Não, mas é verdade, porque eu antes tinha muito preconceito com televisão, tinha mesmo, não tinha a menor vontade de fazer, mas depois eu descobri que pode ser que nem o sexo mesmo, tem aquele dia que a gente dá aquela mais rapidinha, tem outro que você fica curtindo, mas vai devagarzinho, né? e aí, é sério, é isso, são prazeres diferentes, é descobrir o prazer em cada um, no teatro tem o prazer de a cada dia ir descobrindo uma coisa nova com o mesmo texto, e é um prazer maravilhoso. O cinema, eu tenho o prazer da permanência, de dizer assim, daqui a não sei quantos anos eu vou ver e vou ver aquela energia que eu dei máxima possível para fazer aquela cena, daqui a alguns anos eu vou ver, é o prazer, é quase o prazer de ter um filho, sabe? Daqui a uns anos eu vou ver aquele cara crescendo bem, cinema eu tenho essa relação, e a televisão é o prazer de você acionar o seu mecanismo no mínimo de tempo possível, já foi, ih, valeu, foi bom, eu consegui, é quase uma gincana, é o prazer de uma gincana. E essa linguagem, esse diálogo, porque cada diretor ele vem com um método, né? Ele vem... Ou sem método nenhum também. acontece bastante. O diretor, né? É, a pessoa não sabe o que está fazendo. É. Um monte de gente. Não faz e não... É mentira, Pitana? Não, não é mentira. É mentira, é um monte de gente na cara de pau, fala para você fazer o negócio, você pensa assim, esse cara não faz ideia do que ele está pedindo. É muito difícil você ver diretor saber dirigir ator no Brasil. É muito difícil. Olha só, tem mais uma pergunta aqui. Qual personagem dos tantos que você fez que você mais se identificou? Patrícia Helena. Não sei, Patrícia. Não sei. Eu busco sempre me identificar com todos eles. Não sei mesmo. E todos têm um pouquinho de mim, todos me ensinaram alguma coisa. É, todos, absolutamente. Depois de cada trabalho que eu faço, às vezes eu passo uns três dias ainda me comportando meio parecido, sabe? talvez o mais parecido seja o homem que copiava. Que eu acho que é exatamente o adolescente que eu era, um adolescente que tinha dificuldade de me comunicar e encontrou numa produção artística, no caso dele, o desenho, no meu caso, o teatro, a maneira de comunicar com o mundo. Por isso, inclusive, eu inventei a coisa da mão esquerda, porque eu achava tão parecido que eu dizia, gente, eu vou ganhar um dinheiro aqui para não fazer nada. Aí eu disse, eu vou botar ele canhoto para criar uma dificuldade. Talvez de semelhança esse seja o que mais tem. Mas identificação eu tenho com todos. Eu já estou recebendo aqui a instrução de terminar. Eu acho uma pena. Vou passar já para o Pitanga, mas eu queria dizer, ratificar mais uma vez. Primeiro, eu queria parabenizar a Sobre Reitoria de Extensão e Cultura por esse formato, porque eu acho que as academias, elas têm uma linguagem muito sistematizada e que, às vezes, impede que a relação dialógica, de diálogo entre as pessoas que não estão na academia, que não têm a formalidade da academia, venham à academia ou estabeleçam uma relação mais simples e mais rica. E eu acho que as artes, apesar de já estarem na academia e de ter a sua formação, eu acho que elas precisam desse tipo de contato. Eu acho que o Lázaro, eu acho, Lázaro, você, além de um grande ator, eu acho que você é uma pessoa muito lúcida, lúcida no sentido de cidadão, como você tem, exerce a cidadania e como você tem consciência do seu papel, do que você representa em termos de arte nesse país. Eu quero dizer para você que foi realmente um enorme prazer estar aqui contigo hoje, dizer para você da minha grande admiração pelo seu trabalho de ator e pela lucidez das suas posições, seja com relação às artes ou seja com relação aos seus posicionamentos políticos e ideológicos. É realmente muito bacana estar aqui do teu lado. Pitanga, eu não preciso nem dizer de quanto eu te admiro e de como foi honroso ter recebido esse convite para poder dividir com você esse prazer que foi aqui estar conversando com o Lázaro. Tiramos a mega cena, né? Verdade. Olha, eu quero agradecer a universidade, a vice-reitora, a Regina, a Maria Lúcia, a Alba. Eu acho que quando a gente lá atrás desenhou essa possibilidade e eu me apaixonei desse projeto, Conversa de Artista, porque é a maneira de a gente conhecer o homem, a criatura, os pilares da democracia. A democracia nasce na Grécia Antiga no seio da cultura. Então, eu acho que em uma universidade, principalmente como esta, com potencial que é o ERG, em que a gente pode dialogar, trazer pessoas como Lázaro, como a Zezé Mota, como a Ruth de Souza, como o Zeca Pagodinho e tantos outros que têm história para contar, que a gente conhece além da ribalta, conhece o ser humano e a sua contribuição na cultura, na política brasileira, na questão social, as suas opiniões, seu ponto de vista. então, eu acho que para a gente, esse momento, ele é de uma felicidade muito rara, porque na democracia, parece que tudo, quer dizer, a gente compra tudo, entende tudo, e dificilmente você cria um espaço de discussão, de ouvir, de perguntar, saber opinião, então, eu acho que esse aqui, e aqui na universidade, é o melhor lugar. Eu te agradeço, Lázaro, porque eu sou apaixonado por você, admirador da sua carreira, se eu tivesse que começar a minha carreira, eu queria ser um Lázaro Ramos, bonito, jovem, rico. e agora, no meu próximo trabalho, vou beijar muito sua filha, não é? Você sabe. Era só o que estava faltando. Então, eu quero encerrar agradecendo a vocês, a universidade, por essa oportunidade, mas essa oportunidade, no mês que vem, nós teremos outro, ou outro artista, ou outro profissional. E, passa a palavra para o Lázaro e se fazer só a última provocação, Lázaro por Lázaro. Xiii, rapaz, dei uma de Maria da Gabriela, Lázaro por Lázaro. Deixa eu dar uma enrolada aqui para pensar enquanto isso. Eu queria agradecer imensamente o convite, fiquei muito feliz quando você me convidou, Pitanga, desde aquele dia, porque eu acho que esses encontros são raros, a gente tem que valorizar muito, hoje em dia, a gente tem tão poucas oportunidades de se olhar no olho, de conversar, de escutar o outro. Pena que eu falei mais do que vocês, eu estava muito interessado em ouvir também, vou pegar as perguntas todas e vou levar para saber o que vocês queriam saber. Acho que uma oportunidade como essa, a gente tem que valorizar muito porque os encontros são necessários, a gente tem que lutar todo dia pelas relações vazias, pelas relações ligeiras, a gente tem que se encontrar, se encontrar, a gente precisa se encontrar, verdadeiramente. Eu acho maravilhoso a universidade ter feito isso, quero agradecer imensamente por tudo, fiquei muito feliz, muito confortável, adorei o vídeo, parabéns para quem fez, vou querer uma cópia depois, muito obrigado por todos os elogios, pela generosidade, obrigado Pitanga por tudo, obrigado a vocês por terem vindo, e eu quero dizer uma coisa aqui, vi aqui hoje, para mim, não tem o menor sentido de falar sobre artista, sobre vida artística, sobre ser ator, sobre nada, para mim é importante falar sobre alegria, estou com essa bandeira essa semana, a gente tem que viver com alegria, gente, é sério, viver com alegria, isso é muito importante, viver com alegria, era isso que eu queria falar para vocês, Lázaro por Lázaro, acho que Lázaro é o cara que agora quer dizer, vivam com alegria, seja lá onde for, em que profissão vocês sigam, na hora que tiver, ou seja, aqui tive é com o Johnny Walk, já ouviram essa? Já ouviram? Todo mundo conhece? Quem não conhece, pergunta ao colega que riu depois, tá? Vamos levar a vida mais leve, com mais alegria, obrigado, de verdade. Obrigado. A experiência de participar da conversa de artista? Uma alegria, de verdade, de verdadeira, cheguei aqui sem saber o que eu ia achar, que tipo de pergunta iam fazer, e achei maravilhoso o diálogo, e você sente quando a conversa foi boa, quando você olha para a plateia as pessoas estão realmente prestando atenção, e isso foi o que eu senti aí, todo mundo prestando atenção, interessado, são raras as oportunidades que eu tenho de manter esse tipo de diálogo, principalmente no ambiente como esse, então acho que esse foi mais um grande gol da universidade, em proporcionar isso, esse projeto é maravilhoso. E falando em universidade, o que você acha da formação de ator no Brasil? Acho muito boa, acho que a gente tem uma coisa muito autêntica, é que a gente não é preso a somente as técnicas, a gente é aberto também para as vivências, para experimentar, para o experimentalismo, que eu acho fundamental, porque nós somos latinos e a gente não pode abrir mão disso também. Não sei se a gente consegue exercer na nossa plenitude, mas isso aí também é uma questão de mercado, a gente às vezes se forma e tem uma formação mais técnica, e aí quando você chega no mercado diz, é outra coisa, vamos para outro lugar, mas ao mesmo tempo é importante você ter esse conhecimento para na hora que puder aplicar, aplicar. e o mercado, como é que está para a pessoa que quer ser ator, que não tem uma experiência numa televisão, como é que está isso? O Brasil é feito de muitos talentos e os espaços ainda são poucos, por isso que eu, por exemplo, me sinto um privilegiado, acho que quanto mais o tempo passa, hoje em dia as pessoas buscam se agrupar para criar o seu formato, criar a sua linguagem, seja no teatro, no cinema ou na televisão. Quando você vê, por exemplo, no cinema, a Casa de Cinema de Porto Alegre, sete amigos que nos anos 70 se juntaram, o Brasil não estava produzindo tanto cinema e disseram, vamos fazer só cinema, e hoje em dia é a terceira maior produtora de cinema do Brasil. Vários grupos de teatro que eu vejo surgindo, ou aqui no Rio de Janeiro ou lá na Bahia, que são os lugares que eu ando mais, que estão encontrando sua linguagem para encontrar o seu espaço. Claro que às vezes o sonho de um ator que está começando é dizer assim, já quero fazer os maiores filmes, quero fazer novelas, muita gente quer também, ou então quero estar no maior espetáculo de teatro que tiver na temporada. Mas hoje em dia acho que começa a ter uma compreensão de que ocupar mercado de trabalho não é somente aquele espaço, mesmo porque está tudo em mudança e os espaços são outros. É dificuldade não só para negros, isso de uma maneira geral. Para negro é um pouquinho pior, mas a dificuldade está grande no mercado. E o espaço negro é um espaço que vem crescendo, mas ainda tem algumas questões que precisam ser pensadas e trabalhadas, como por exemplo o tipo de personagem que se oferece para esse tipo de ator. Um monte de coisa. Pega aí a fita da coisa e bota lá falando. Você teria alguma dica para o iniciante? Se agrupar. Eu acho que é isso, se estudar, se dedicar e se agrupar, encontrar pessoas que tenham um pensamento como o seu, formar seu grupo, não para fazer uma panela, não é isso que eu estou dizendo, mas pegar pessoas que pensem como você para criar outras soluções. Acho que isso é muito importante. Para mim fez toda a diferença. Quando eu encontrei, ou quando eu estudava colégio no segundo grau, ou quando eu entrei em um grupo de teatro profissional, foi encontrar aquelas pessoas, a gente estava pensando e encontrando outras soluções. Obrigada. Pode continuar, que eu vou pagar autorização depois. Eu vou pagar a autorização depois. Qual foi a motivação para você aceitar esse convite de fato que a gente hoje ganhou uma oportunidade especial com o convite? para poder rurgar com o convite. Tive uma olhada para fazer efetivo. Jentorio e empregada em um Slea que agora passa aqui em um O que é isso?